E foi nada pra seguir o Cordeiro de Deus Pela graça de Deus em que a paz Andarei com o amor só você Pela vontade de valor em valor E seguir a Jesus meu Senhor E que um dia receba o céu A coroa que procura bem E eu quero o meu dia apagulhar E a honrar o coragem e o amor Pois a minha perfeita é retornar Comprar com o que Deus me pagou E a honrar o coragem e o amor E a honrar o coragem e o amor E seguir a Jesus meu Senhor E que um dia receba o céu A honrar o coragem e o amor E 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 a honrar o coragem e o amor Aleluia!